Olá, meu povo lindo do Garot Express, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou Martina Bouchakov e estou aqui para fazer essa leitura para você, você que está esperando um recado de alguém do outro lado, né, da espiritualidade, eu não sei o que é que você está esperando, mas eu sei que alguém de outra dimensão tem um recado aqui para você, aí é muito especial, nós vamos trabalhar aqui com três montinhos, o montinho da pena vermelha, o montinho da pena azul e o montinho da pena verde. Se inscrevam todos no canal, deixem seu like, todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo, tem e-mail, tem um site, no site você pode marcar sua consulta, consulta de cartas, seu mapa numerológico cabalístico e também você pode agendar sua limpeza com a mesa radiônica do Arcanjo Miguel e do Arcanjo Metatron, tá? Vamos aqui, minha gente, e os cursos aí, tanto no site Tarot Express quanto no tarotexpressead.com Você pode se inscrever em qualquer curso de Baralho Cigano, de Mesa Radiônica, de Padilha, de Vavó Cigana e tem os brindes também, eu ensino você inclusive a trabalhar, ganhar seu dinheiro, tá? Então bora aqui, bora começar aqui, hoje vai ser rápido e caceteiro. Quem escolheu a peninha vermelha aqui, ó, você já começa aí tomando posse da luz divina, tomem posse da luz divina, mentalize tudo que você quer, vai tomando posse, já vai escrevendo nos comentários, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da abundância infinita na minha vida, eu tomo posse da abundância financeira, da abundância de amor, da paz, escura e libertação. Aqui tá pedindo pra você ler o salmo, o salmo 91 e o salmo 93, tá? É 91 e 93, depois você dá uma lidinha, depois aqui dá a leitura, ok? Então vamos aqui. Eu não sei quem tá querendo passar esse recado, porque você pode escolher mais de um montinho de gratidão aqui pra você. Vamos ver o que é que a espiritualidade tá querendo falar aqui com vocês, tá? Bom, aqui diz que tem algo muito profundo aí, próximo a você, ou seja, tem algo escondido, ou tem algo que você precisa entender, que você só tá vendo na superficialidade, mas que você precisa cavar pra entender ou pra saber ou pra descobrir, tá? E de alguma forma você não está vendo ou não está sabendo. E essa informação está lhe fazendo falta, porque esta informação vai fazer com que você tome uma grande decisão na sua vida. É estar ganhando esse portal aqui, é esse o portal aqui que alguns de vocês vão ter que atravessar, tá? Esse portal aqui vai tornar muitos de vocês mais fortes, mais ambiciosos, mais corajosos, mais inteligentes. E é justamente pra vocês se libertarem, libertarem de algo, de uma situação aqui que precisa ser destruída. Aqui tá Shiva, vocês conhecem Shiva? Shiva precisa destruir para construir. E parece que ou vocês não estão querendo enxergar, ou vocês não estão enxergando algo, e vocês estão precisando dessa informação pra atravessar esse portal aqui, tá? Aqui fala pra você utilizar da sua memória. Utilize da sua memória, porque a sua memória vai lhe ajudar nesta busca pelo que tá perdido aí, ou pra você cavar aí, principalmente se você já tem uma pulga atrás da orelha. Se você tem uma pulga atrás da orelha, tem uma verdade aqui pra você descobrir. Diz que a sua memória aqui, ela vai lhe ajudar perfeitamente. Porque esta verdade, ela lhe pertence, tá? Essa verdade aqui lhe pertence. Porque a sua verdadeira vida você não está vivendo. Então precisa ser destruído algo aqui que é pra você viver a sua verdadeira vida. Tá? Você precisa viver a sua verdadeira vida. Esse é o primeiro recado aqui. Nós temos três números, 19, 21 e 16, pra quem gosta de jogar e tal. Três números importantes aqui. Então vamos... Aqui que eu vou... Vou conversar aqui mais aqui com vocês, tá? Vamos ver o que a espiritualidade quer continuar falando. Fique comigo até o fim do montinho. Eu vou falar várias coisas. Nem tudo vai servir pra você. Algumas coisas vão, outras não. O que se você vai ficando, o que não. Você vai liberando pra coleguinha ou coleguinha que tá assistindo. Beleza, de preuza? Então pronto. Então bora aqui. Gratidão. Gratidão, universo. Olha, aqui fala sobre um corte de... Um corte necessário que precisa ser feito de uma relação muito tóxica que alguns de vocês estão vivendo e já há algum tempo. Essa relação pode ser uma relação de amizade, uma relação romântica, uma relação até de sangue, né? Com algum parente muito dominador, muito manipulador, controlador. Então pode estar até ligado com o que eu acabei de falar, né? De algo que você precisa saber pra você poder atravessar seu portal. Mas aqui fala que uma relação precisa ser cortada, porque essa relação... Tá nessa corda aqui, esse chicote, já tá doendo em você, né? Mas esse chicote aqui vai acabar ali enforcando, entende? Vamos ver mais aqui o que a espiritualidade fala. Muito em breve você vai descobrir a verdadeira face de uma pessoa, tá? Muito em breve você vai descobrir. Mas é como eu falei, você tem que cavucar. Porque essa pessoa é uma fingida. É um fingido. E como eu sempre falo do amigo urso, da pessoa que tem essa característica, ela te abraça. O urso é fofinho, né? Quentinho e tal. Mas no abraço te mata. Então quebra todos os seus ossos, beleza? Olha aqui. Tem um guia, um mentor espiritual que tá lhe protegendo muito forte contra as injustiças que você tem passando. Tá passando. Tá? Diz aqui que você não está sozinho. É um mentor. Um mentor de energia masculina para quem tem aí santos, católicos, devoções de santos católicos, ou de orixás, ou de entidades de esquerda. Aqui é o anjo, os arcângeles. Se bem que anjo não tem sexo, né? Não tem. Mas aqui é um mentor masculino, tá, gente? Dizem que anjo não tem sexo, né? É o que a gente acaba aprendendo. Pronto. Aqui também fala sobre essa aliança que você tem com alguém, que é uma afinidade, pode ser um vínculo, uma parceria, que mais te suga do que te dá frutos, do que faz você crescer. Essa aliança aqui, essa parceria, está lhe atrasando. As coisas não acontecem na sua vida, tá? Por conta dessa parceria. São alertas aqui, tá, gente? Tem muita mentira contada aqui na sua vida, desde que você é criança. E está na hora já de você saber. Mas desde que você é criança, tem mentira aí. Cuidado. Tem uma mentira cabeluda aí contada e você precisa saber. Bom, aqui alguns vão receber, vão conseguir concretizar compra de casa própria, aluguel de casa, aluguel de imóvel, assinatura de contrato de emprego, de trabalho, assinatura de contrato de imóveis ou até mesmo realização, concretização de inventário, partilha, essas coisas, tá? Olha, algo que estava muito difícil aí nos seus caminhos de realizar, de fazer, até algo que você até já desistiu, pelo que eu estou vendo aqui. Você já entregou para Deus, entregou para o Espírito Santo, já entregou. Falou assim, ó, lavei minhas mãos em relação à situação aqui. Essa situação aqui vai se resolver no passo de mágica, você vai cair seu queixo em relação à resolução dessa situação. Mas é a espiritualidade que resolve, tá? Aqui também tem alguém do passado que volta para os seus caminhos amorosos, tá? Quando eu falo assim que alguém do passado volta, não quer dizer que você vai ficar com essa pessoa, não. O livre-arbítrio é seu, tá? Se você vai ficar ou não, aí são outros 500. Mas que essa pessoa volta, volta, essa pessoa volta numa magnitude, assim, diferente, porque essa pessoa volta amadurecida. Ela volta espiritualmente diferente, tá? É o que eu tenho para falar. Aqui, a espiritualidade diz que o meio social que você frequenta hoje não é o meio mais saudável para você, né? Onde você frequenta, de repente, eu não sei o que você frequenta, mas você deve analisar. Não é o meio mais saudável, você deve procurar meios mais saudáveis para frequentar, tá? Aqui tem um segredo aqui que está para ser resolvido. Tem algo oculto aqui que está para ser resolvido, viu? Aqui, abre esse caminho aqui. Você vai ficar numa dúvida aqui em relação a um amigo seu ou um parente, se essa pessoa é cobra ou se é amigo, né? Você vai ter uma dúvida aqui muito ferrenha em relação a esta pessoa, você vai ficar por muito tempo. Principalmente, pelo que eu acabei de falar aqui, que tem uma pessoa que é amigo urso aqui seu. Mas a pessoa amigo urso, você sabe que é aquela pessoa tóxica, que ela está fazendo mal você já há muito tempo. Mas essa outra aqui, você sempre confiou nesta pessoa. Mas de um tempo para cá, ou de um determinado tempo, você vai ficar se questionando. Será que o que ele está falando, será que o que ela está falando é para me ajudar ou para me prejudicar? É isso que você vai ter dúvidas em relação a esta pessoa. Olha, tem dinheiro aqui relativo à herança, ou a partir de bens-herança, né? Ou então, a rescisão de contrato de trabalho, ou se você aluga imóveis, de repente uma calção que você recebe, alguma coisa que tem um dinheiro que está represado e você vai receber, tá? Então, para alguns, é isso aqui que eu tenho para falar da peninha vermelha. Fica comigo aqui que o pessoal lá do outro lado me vai ter que falar para você. Vou usar aqui o tarô. Gratidão pela sua inscrição, gratidão pelo seu like, compartilhe o vídeo, quem puder, quiser. Já tomou posse da Lua Divina? Vou colocar uma aqui para estar, já dei uma. Quatro. Bom, aqui fala, no fundo aqui do maço, o que eu tenho é que fala que agora você tem que colocar a mão na massa para reconstruir seu futuro, sabe? Para refazer sua vida. Eu estou vendo aqui alguém que interfere na sua vida, interfere até no seu pensamento, interfere em tudo seu, inclusive aqui na sua autoestima. Às vezes faz, muitos de vocês aqui se sentiam nada. Aqui diz que você tem que tomar uma providência, um pulso firme. Aqui fala um pulso firme para botar esta pessoa no seu devido lugar, tá? Esta pessoa, ela, essa pessoa se acha, você deu espaço demais a esta pessoa. E esta pessoa deixou um bom, um buraco dentro de você. Seu futuro não avançou por conta desta pessoa. Você, quem avançou foi esta pessoa diante da sua vida. Então, o que a espiritualidade está dizendo aqui, é para você, agora, tomar as rédeas da tua vida. Tomar as rédeas da sua vida, mas com vontade. Com vontade, inclusive, de passar por cima desta pessoa. Ah, pode fazer a chantagem emocional, o que quiser. Sabe por quê? Porque o futuro é seu, a vida é sua. Porque se não for agora, não vai ser mais nunca. Agora é a hora de você fazer essa transmutação, dessa mudança. Lembra daquele portal que eu falei logo no início do vídeo? Então, está na hora de você fazer essa transmutação. Essa transmutação tem a ver com transmutação, sabe de quê? De atitude em relação a uma pessoa que mais te maltrata intimamente do que traz algum tipo de benefício a você. Seja quem for essa pessoa, seu chefe, chefe, mãe, pai, ou a pessoa amada, irmão, irmão. Sabe? Eu vou aqui tirar só o conselho de Ganesha para muitos de vocês. E eu encerro aqui a pena vermelha. E aí a gente vai para a pena azul, né? Vamos para a pena azul. E aí, se você quiser, você fica comigo. Se não, gratidão. Aqui. E não esquece de depois fazer a oração do Salmo 91, Salmo 93. Que foi pedido aqui, tá? Inícios, criação. E aqui, determinação. No fundo, nós temos determinação. Inícios, criação. Olha, aqui pede para você iniciar uma nova fase na sua vida. A gente já estava vendo aqui. E criação tem a ver com o seu próprio renascimento. Sabe? Até mesmo de você se refazer. Refazer até seus próprios comportamentos. Parece que essa pessoa aqui, ela lhe adestrou. Eu estou falando esse termo mesmo. Adestrou. Porque falava assim. Não, isso que você está fazendo é errado. Mesmo você fazendo certo. Nossa, isso que você faz é feio. Vixe. Então, tudo que você fazia. Não prestava, não estava bom. Era feio. Tinha alguma coisa de errado. Não, esse seu início aqui é como você se criando. Você se formatando do jeito que você quer. Esse seu futuro aqui é você para você. Sabe? Sem resquício do que essa pessoa fez com você. Da educação que essa pessoa fez com você. Dessa programação que essa pessoa fez aqui na sua vida. Tá? Pode ser até o chefe. Porque o chefe, às vezes, aniquila. Aniquila. Uma pessoa. Tá? Sede moral. Tá? Gente, gratidão aqui. O que servir para você, você fica. O que não servir, você libera. Se você identificou um filho, uma filha aqui. Passa essa mensagem para ele. Passe. Olha, você está passando por isso. Veja o que Martina está falando. Você está passando por isso. Faça o vídeo. Porque é muito importante. Porque esse recado aqui. É de alguém especial. Né? É de alguém especial. Aí, para vocês. Vamos aqui. Vamos recomeçar aqui. Deixa eu pegar meu oráculo. E vamos aqui. Vamos ver qual é a mensagem. Gente, ó. Gratidão. Gratidão. Todo mundo tomando posse. As pessoas da peninha azul. Vamos tomar posse da luz divina. Nenhuma pessoa fica sem tomar posse da luz divina. Mentaliza a luz divina. Uma luz muito forte. Sobre a sua cabeça. Sobre o seu sétimo chakra. Mentaliza essa luz, gente. E tome posse. Escreva nos comentários. Eu tomo posse da luz divina. Eu tomo posse da abundância financeira. Eu tomo posse da abundância infinita. Eu tomo posse da cura e libertação da minha vida e da minha família. Tire as trevas da tua vida. Desate os nós da tua vida. Enfraqueça o inimigo. Vamos aqui. Ok. Olha. Eu tô vendo aqui muitas pessoas precisando se curar de um vazio aqui. Sabe? De uma tristeza horrível. E alguns têm até um significado a tristeza. Martina, eu perdi meu pai. Eu perdi meu filho. Eu perdi meu amor da minha vida. Eu perdi trabalho. Eu tô sem dinheiro. Mas o que acontece? Este vazio aqui, você está, ó. Tá vendo esses raios aqui? Muitos aqui estão sem perceber. Sem perceber. Vocês estão transferindo para outras pessoas, para seus círculos sociais, para sua energia, para o mundo, para o planeta. E o que a gente entende aqui, o que vai e volta. E muita coisa na sua vida não está se desenvolvendo por isso, por conta deste vazio aqui. E a espiritualidade mostra aqui, que aqui tem uma vida abundante para você. Tem uma vida muito abundante para você. Uma vida de sucesso para você. Um sucesso permanente. Não é um sucesso que acontece, meteórico, que acontece e acaba. Não. Mas a espiritualidade diz aqui, olha, vai precisar de você um sacrifício. Vai precisar de você uma atitude de sacrifício para acabar com toda esta decepção, com este sofrimento aqui. Porque este raio, ele tem que voltar. E ele vai voltar como poderoso de cura para você. Raio de cura. Mas vai ter que ter um sacrifício. Esse sacrifício tem que estar primeiro na sua mente. A sua mente tem que entender que isso está acontecendo com você. E você precisa parar este processo. O que é que eu estou precisando para parar este processo? Aí é o X da questão. Alguns estão precisando fazer terapia com psicólogo. Alguns estão precisando no psiquiatra. Alguns estão precisando de amigos. Alguns estão precisando de amor. Alguns estão precisando de tudo isso junto. Alguns estão precisando só de duas coisas. Você aí... Você sabe que você precisa. Você precisa liberar uma mágoa. Você precisa perdoar alguém. Você precisa se perdoar. Você precisa sair de um luto que já está há muito tempo. Tem um luto aqui. Tem gente que está de luto há muitos anos. Seja de que ordem for esse luto. Então, precisa de uma aceitação. Para que este poder de cura entre em você. Este raio de cura entre em você. Porque o que está saindo é energia desse vazio. É energia dessa tristeza. Dessa decepção. Que está atingindo as outras pessoas. E está voltando aqui para você. Então, algumas pessoas aqui estão com vícios. Algumas pessoas estão com depressão. Algumas pessoas aqui estão mal-humoradas. Estão mal-amadas. Estão com relacionamentos amorosos muito ruins. Estão até com triângulos amorosos. Estão desagradando aos olhos de Deus. Estão sofrendo também. A espiritualidade fala assim. Quando você der o primeiro passo neste sacrifício. Você vai ver que não é tão difícil assim. Você, quando você experimentar o primeiro gole da vitória. Você vai se viciar na vitória. Porque você vai se sentir igual a esse elefante. Invencível. Invencível. É o que você vai... Você vai perceber que você vai entrar nesse poder aqui da vitória imparável. Vamos falar assim. Sabe? Sabe uma vitória imparável? Pronto. Você precisa aceitar que você está precisando se ajudar. Se ajudar. Se você vai precisar de ajuda de alguém. São outros 500. Mas você precisa aceitar. E... Assim... Porra, cara. Eu estou chata pra caraca. Eu estou chato pra caraca mesmo. Nem eu mesmo estou me suportando. E as coisas podem estar não dando certo na sua vida por isso aqui. Tá? Então... Comece a se ajudar. Mude de atitude que você vai ver. Que só vai ser vitória aqui. Sucesso, vitória, 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 vitória. Mas... E aqui está falando, ó. Sobre a obediência a Deus. Obediência a Deus. Que muitos de vocês aqui não estão tendo. Não sei porque mandaram falar isso aqui, não. É pra alguns aqui. Eu não sei pra quem é. Não quero esse baralho. Eu não sei o que é. Você sabe o que é certo. E certo é o certo. Na paz ou na guerra. Vou pedir pra falar. Tô falando. Tô falando. Gratidão a todos os inscritos. Gratidão. Gratidão pelo like. Gratidão por você ficar aqui. E respeitar a minha honestidade. Porque eu não vou ficar aqui falando. Só pra agradar seus ouvidos. Não tô. Não sou desse tipo. Não vou ficar falando aqui. Só pra... Tá crescendo o canal. E... Que tá agradando os ouvidos aqui. Não. Não vou falar a verdade. Viu? E assim que eu sou. Eu sou desse tipo de amiga. Agora aqui, né gente. Então vamos aqui. Aqui fala que você está com a vida presa. Travada. E que você está precisando se libertar. Porque... Seus caminhos... Estão abertos. Mas é você que tá travando a tua vida. Tu tá travando a sua vida. Então monte nesse cavalo. E alce voo. Você precisa alçar voo. Mas como eu falei. Antes. Se você vai sócio, vai acompanhado. Se você vai pedir ajuda a alguém. São outros que entram. Mas tá pedindo pra tu alçar voo. Tá? Olha. Alguns de vocês aqui... E... Alguns de vocês estão com magia no campo áurico. Alguns de vocês estão com obsessores no campo áurico. E alguns de vocês estão com miasmas e larvas astrais no campo áurico. Depois pesquisem aí na internet. E vejam. É sinal de que tá precisando fazer uma limpezinha aí. Tá? E é por isso muitas vezes que você sente vontade lá. Com aquelas cartinhas grandes que eu coloquei. Até mesmo de... De fazer alguma coisa. De se limpar. De tomar uma atitude. Não consegue. Aqui tem um dinheiro inesperado que vai chegar aí. Pelos próximos dias. Pelas próximas duas semanas tem um dinheiro que esse... Nem tava esperando isso aqui. Chegou. Ou pode ser um presente bem valioso. Que alguém vai chegar e vai lhe dar. Tá? Bem valioso mesmo. Alguém com quem você já teve algum tipo de relacionamento sério do seu passado. Vai cruzar os seus caminhos de volta. A depender do seu campo energético. Pode ser que vocês venham a ter esse relacionamento de novo. Tá? Como eu disse, muitos de vocês estão magiados. Vocês estão com espíritos obsessores. Vocês estão... Com miasma, lavas astrais. Então, essa pessoa pode ter saído dos seus caminhos por isso. Se você faz limpeza dessas coisas, essa pessoa pode voltar. Tá? Aqui eu tô vendo a sua vida andando pra trás e muitos obstáculos no seu caminho. Aqui. Justamente por conta que tem muitos aqui que estão na energia do urso. Tão muito marrentos, né? Muito briguentos. Muito cheio de arrogância. Aí, esse navio aqui tá, ó, pra lá, as montanhas aqui, embaraçando seus caminhos. Aqui tá pedindo aqui, ó, pra você procurar a ajuda de uma mulher pra fazer algum tipo de limpeza espiritual. Tá? Mas é uma mulher que vai lhe ajudar. Um homem não. Ou então é um homem com energia feminina. E eu não tô falando de orientação sexual. Tô falando de energia. Aqui diz que você tem tudo pra ser feliz no amor. Mas que tem algo que confunde a sua mente ou confunde a sua vida e você acaba não sendo feliz no amor. Porque parece que você encontrou aqui a tampa da sua panela, a pessoa ideal, a pessoa que é mais compatível pra você. Ou até mesmo só uma gêmea, sei lá. Pode ser até que alguns estejam em triângulo e esse triângulo não é de Deus, tá? Porque nem um triângulo é de Deus. Eu falo mesmo. Não vem com essa conversa aí de que é triângulo. Não é de Deus, não. Tô vendo aqui. Aqui, tá falando aqui. Se você tem jovens, crianças, adolescentes na energia, ele tá pedindo aqui pra... Veja se essa criança tá bem na escola, esse jovem, ou... Que lugar essa pessoa tá frequentando. Tá precisando mudar. Você vai receber uma mensagem no seu guia do seu mentor espiritual. Pra falar a verdade, ele já tá se comunicando com você. Ou você tá fazendo um cara de paisagem e não tá ligando. Ou realmente você é distraído ou distraída, mas já mandou mais de uma mensagem pra você. Seu guia, seu mentor, tá? Então, preste atenção. Pode estar nos sonhos, mas eu acho que não tá em sonho, não. Não acho que seja em sonho, não. Então, se você pedir o sinal, esse sinal vai ser dado. Tem questões aqui que vão ser resolvidas de divórcio, questões que vão ser resolvidas agora, divórcios difíceis, né, de papéis difíceis, questões, contratos difíceis, tudo que for difícil e estiver relacionado a papel, justiça e órgão público, vai ser resolvido por agora. Vai ter alguém na sua família que vai fingir que tá passando mal, mas é puro fingimento. O objetivo vai ser outro. Mas vai fingir mesmo, vai até pedir pra você levar pro hospital. A que fala que tem uma necessidade premente aqui de você tirar da sua casa uma pessoa que frequenta, que mora lá, ou que trabalha lá. Essa pessoa aqui, ela te apunhala pelas costas, ela te trai. Trai. Eu tô falando aqui, trai. Trai. Fica comigo aqui, linda, eu tô bom falar pra você. Talvez até você já tenha desconfiado disso, né? Talvez até, você até já tenha desconfiado disso. Tchau, tchau. 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 Novo pensamento, sua nova forma de pensar vai dar pra você uma nova forma de agir, totalmente diferente da que você tá agindo hoje. Ou seja, você vai enterrar um você antigo pra viver, um você novo, mais leve, mais solto, mais vivo, pra que você possa realizar seus sonhos, seus desejos. Aqui é você realizando seus desejos, a nova de copas, eu realizando meus desejos, dentro das minhas possibilidades. E isso só será possível porque você não tá realizando porra nenhuma. Isso só será possível se você se permitir dar um basta, um ponto final em algo muito feio, ruim, que está acontecendo aí na sua vida. Bora? Mude sua mente, escute aqui que esse recado não é meu não, não é de Martina não, não é de Bruxa Coves não, é de alguém ó, que tá em outra dimensão e está falando com você. Deu um basta e eu tô vendo muita gente aqui fazendo coisa errada, desagrada nos olhos de Deus. Vamos ao recado aqui de Ganesha. Ganesha aqui, pode Ganesha. Vem comigo. A gente não é mais criança pra não saber o que é certo e o que é errado, não, minha gente. Não vamos romantizar. Ah, o que é certo pra mim pode não ser certo pra você. Para com isso, hein? Bora parar com isso. Bora parar de romantizar as coisas que são certas e as coisas que são erradas, hein? Por favor. Depois a gente olha para os outros e fala assim, ah, por que a vida de fulano é abençoada, a minha não é? Olha aqui, criação e transformação pessoal. Você precisa, aqui a criação, eu vejo aqui como a fênix, você precisa renascer. Passando por uma transformação pessoal, tá? É um renascimento seu. É como se você próprio tivesse que se recriar. Sabe? Você tem que se recriar passando por uma transformação pessoal. E aqui, ó, é este caminho aqui que você precisa, um caminho leve, um caminho sem mágoa, sem ressentimento, sem dores, sem peso, sem luto. Entrega, entrega a Deus. Tá? O que não for de Deus se entrega aos porcos. É assim, minha gente. Todo mundo esqueceu do que aprendeu. Quem leu o livro sagrado, aprendeu direitinho, né? Bora aqui. Gratidão a você aqui. Obrigada pelo like. Vamos agora para a peninha. Peninha verde. Vamos aqui. Vamos pegar o meu oráculo aqui. É grandinho, né, minha gente? Vamos ver o que aqui. Alguém lá do outro lado quer falar. Bem, que dimensão tá? Eu não sei se tem alguém que já faleceu, se alguém aumentou, um anjo, um arcanjo, não sei. Vamos ver o que é do outro lado. O portão energético tá aberto. O portão divino tá aberto. O portão divino tá aberto. Gente, que coisa linda é essa. Olha, o que eu tô vendo aqui é que muitos de vocês vão passar aqui por um processo de transformação a partir de uma purificação, de um renascimento. Alguns vão aqui, vão casar, vão achar a pessoa amada, ou vão refazer seu relacionamento, vão renascer dentro do seu relacionamento. Vão ficar mais poderosos dentro do seu próprio trabalho. Porque essa revitalização, ela é completa. Porque existe uma morte e um renascimento aqui, tá? Então, se você tem alguém, você ama essa pessoa, mas o relacionamento já não vai muito bacana, vai existir assim um refresh, um refresh dentro do seu relacionamento. Vai melhorar muito, aquele amorzinho de vocês lá de outrora, lá do iniciozinho, ele vai voltar, delicioso. Aqui eu vejo, aqui eu vejo, aqui eu vejo nos seus negócios, pra quem tem negócio, crescimento, eu vejo status, é, na sua empresa que você trabalha, você crescendo, poder, as pessoas te olhando, brilho, ascensão, você conseguindo cargos maiores dentro da sua empresa. Nossa, nossa, é difícil até falar que essa coisa linda que eu tô vendo aqui, mas é justamente por isso, é porque parece que você aprendeu uma lição, sabe? Você aprendeu uma lição, aqui é como se fosse um útero e nasceu assim, gênios, sabe? Nasceu gênios, útero não, saiu do útero, tipo uma vagina, né? E saíram as gêmeas, tá? Então, o que eu vejo aqui, é que tudo que você ganhasse, vai ganhar em dor. É muito poder, cara. É muito poder. É a coisa mais linda aqui. Então, vai acontecer, tudo que for ruim na sua vida vai morrer. Tudo que for ruim na sua vida vai morrer, porque tem um renascimento, tem um nascimento de... É o poder do renascimento. E esse renascimento vai ser duplo em maravilhas. Maravilhas. Aqui pra você. Tá? Maravilhas. Pense em maravilhas. E pra quem tá gravidinha ou quer engravidar aí, pode ser que venha gênios aqui também, viu? Pode ter certeza do que eu tô falando. Quem há muito tempo tá querendo engravidar, pode ser que agora você consiga engravidar. Quem tá querendo montar seu próprio negócio, agora você consegue. Essa leitura aqui, ah, gente. Essa é a leitura. Deixa eu ver aqui que baralho esse nome. Eu vou escolher e inventar você. Você não é muito gatinho, mas vamos lá. Que leitura, que leitura. Olha, a pena azul foi um pouco punk, né? Foi pesada. A 1 foi... Foi bacana a 1. A vermelha. Mas a azul, punk demais. Mas é bom, cara. Porque tem gente que tá precisando ouvir da espiritualidade. A pessoa... Se todo mundo tivesse... Um guia aumentou espiritual pra botar a gente na linha. Quem me dera, eu lá atrás, meus 19... 17, sei lá. 17 anos. Se tivesse um guia aumentou pra me botar na linha. Tinha quebrado tanto menos cabeça a ele pela vida. Agora aqui. Eita, lelicão. Gente, abre pro mensageiro. O que é isso, gente? Meu Deus! Gente, tem uma cura familiar aqui maravilhosa na sua vida. Eu tô tudo arrepiada aqui. Eu cheguei a me emocionar aqui. Tem realização de desejo. Cura familiar. Cura de casamento. Cura de relacionamento onoroso. Cura de relações cortadas entre familiares. Tem cura dentro da sua casa, dentro da sua família. Tá muito lindo. Isso aí, você vai sair da carta de família de novo. Meu Deus! Olha a espiritualidade cuidando até de quem estava usando de má fé enquanto a sua família. Porque tinha gente aí agindo como raposa dentro da sua casa, dentro da sua família. E a espiritualidade tirando essa pessoa dos caminhos de vocês. Falando em caminhos. Olha os caminhos aqui. Caminho duro, né? Muitos de vocês passaram por caminhos duros. É. Caminhos aqui, ó. De que nada segurava. Mas agora vem vitórias pra vida de vocês, ó. Se o dinheiro entrava, o dinheiro... O rato ruia. Só briga. Briga por nada. Vem vitórias agora, viu? Você pode ter certeza que agora vem as vitórias. E eu lhe digo também. Tem uma justiça aqui que vai ser feita em relação a uma pessoa. Uma pessoa aqui agressiva, tóxica, arrogante. Nossa! A vida dessa pessoa vai parar. A vida dessa pessoa vai parar. Um pedido aqui de casamento. Ou uma declaração de amor. Que você tinha dúvida. Tinha dúvida se a pessoa te amava mais. Ou se ela ia te pedir em casamento. Ou se ela ia te pedir em namoro. Ou se ela ia querer ser seu parceiro, sua parceira de negócios. Então vai ter esse pedido aqui de parceria. Ou essa declaração de amor. Que há muito tempo já estava no seu coração esta dúvida. Nossa! Olha aqui. Tem uma união aqui. Que a espiritualidade está fazendo aqui entre duas pessoas. É o sol e a lua. É uma união kármica. É uma união que ninguém desune. Pode fazer magia. Pode fazer o que for. Balança, mas não cai. Pode separar vocês um ano, dois anos. Mas vocês voltam. Então aqui a espiritualidade está agindo na vida de muitos de vocês. Para reunir quem está desunido. Mesmo que vocês estejam dormindo na mesma cama. Mas pode ser que vocês estejam ali um abismo entre vocês. Mas se vocês estão separados. Pode ser até que não seja uma relação romântica. Mas se houve aqui uma briga aqui. A espiritualidade está unindo vocês. Porque vocês são que nem sol e lua. Existe uma união kármica. Entre vocês. Aqui tem uma colheita. Uma colheita interessante aqui. Vocês vão ganhar. Podem ganhar no bicho, na mega cena. Na capitalização. Ser sorteado. No consórcio. Tudo que tiver a ver com sorteio. No bingo. Na nota fácil. Sei lá. Isso aqui vai... Isso aqui vai... Olha aqui. Problemas de amor. Problemas românticos. Chega ao fim. Na vida de vocês. Problemas sentimentais aqui. Chega ao fim na vida de vocês. Tá? Possibilidades de gravidez. Como eu falei aqui. Uau. 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 É certo. Se não é vocês aí. É a filha. É o filho que vai engravidar alguém. É... É mãe que ainda pode engravidar. Se mãe eu puder engravidar. Se pai eu puder engravidar alguém. Alguém que tá na sua energia. Vai trazer notícia de bebê. Ou vai ter um bebê. Tá proximinho aqui, hein? Você vai fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem. Muito provavelmente com alguém. Pode ser com uma... Romântica. Pode ser romântica essa viagem. Mas eu vejo aqui você viajando. Tá? Veja. Aqui não diz se é pra... 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 Fora ou dentro do país. Não diz aqui. Mas eu vejo aqui. Você viajando. Ai, 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 ai. Resolvendo uma questão aqui. De alguma pendência. De algum... De algum papel do passado. Pode ser uma pendência de inventário. De divórcio. Que não foi averbado. Alguma averbação. Alguma questão de papelada. Que envolve passado. Ou que tá muito tempo sem resolver em algum órgão. Você resolve agora, tá? Ou seja, tá tudo resolvendo na sua vida. E chegando dinheiro. Tá? Chegando bastante dinheiro pra você. E você com facilidade de se comunicar com as pessoas. Se você for vendedor aqui. Meu bem. Seu negócio vai... Tá assim. De vento em pouco. E se você trabalhar. Não só com vendedor. Mas se você trabalhar com comunicação. No YouTube. Tá vendo aqui. Você vai ganhar muito dinheiro. Bom. Aqui. Terminei essa parte aqui. Vamos para o tarô. E comigo. Vamos ver aqui o que eles querem que eu te entregue. Poxa, que bacana esse montinho, viu? Peninha verde. É peninha de cura, né? Eu gosto de ver. Amo verde. Meu olho é verde, né? Então... Eu sempre gosto de usar a roupa verde pra... Não é sair. Meu olho. Três cartas, por favor. Eita. Primeiras três. Vamos na ordem. Rir de espadas. Rir de espadas. Um balete de poupas. Um imperador. E aqui. Um mais de outros. Aqui diz que você vai receber uma proposta. E essa proposta vai ser a oportunidade da sua vida. De você virar o imperador. Independentemente de gênero aqui, tá gente? Essa proposta de alguém muito sério. Tá? Muito sério. Essa pessoa não brinca. Essa pessoa não tem duas conversas. Essa proposta não precisa estar escrita. Só pra início de conversa. Pra alguns aqui, eu tô falando de proposta comercial, de dinheiro ou até mesmo de... De casamento. É algo muito sério que essa pessoa aqui... Que é com você. Tá? É algo muito sério. Essa pessoa quer lhe... Quer lhe transformar em alguém poderoso, poderosa. Pode ser que essa pessoa seja bem rica. E quer lhe colocar num patamar igual dele ou dela. Se for isso, essa pessoa não vai ter nada nas mãos. Tudo que vai ser dele ou dela vai ser seu. Saiba disso. Tá? Que a intenção dessa pessoa é igualar você a ele ou a ela. Nunca de pisar em você. Não, não, não. Essa pessoa quer o melhor pra você. Eu vejo sentimentos dessa pessoa em relação a você. Apesar dessa pessoa ser discreta, séria, reservada. É uma pessoa que tem dinheiro, mas ela tem sentimentos. Tá? Sentimentos. E é uma pessoa que vai lhe trazer uma puta oportunidade aí na sua vida. Se você vai pegar ou não. Aí são outros 500. Aí é seu livro é a vida. Bora ver aqui o que Lorde Glanesha tem pra lidar de conselho, baby. Vamos ver. Que leitura desse montinho, viu? Cheguei a arrepiar. Se inscreva no canal, minha gente. Não deixe de se inscrever, não. Vê se você tá inscrito. Tem gente aí que não tá inscrito. Compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Quem quiser se inscrever no curso de Baralho Cigano, eu tô dando de graça o curso do Baralho da Vovó Cigana pra quem se inscrever. E vocês tomaram o posto da Luz Divina? Não lembro, hein? Tome posto da Luz Divina, escreva aí nos comentários. Que é pra não perder nada disso, pra Luz Divina abençoar tudo isso aqui. Tome posto da Luz Divina. Um abraço de Deus. Olha aqui. Temos promessa de futuro. Olha só. Promessa de futuro e prioridades. Gente, o que é esta pessoa aqui, que é com você, é uma promessa de futuro. Sabe? Ela não quer brincar com você, não. E ela vai te priorizar. Eu lhe disse. Ela vai... Ai, cheguei a arrepiar. Gente, o que é isso? Ela vai lhe priorizar. É uma oportunidade única que você vai ter na sua vida. Tá? É uma oportunidade realmente única, única, única e única que você vai ter na sua vida. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Deixo pra vocês um beijo, um queijo, um cheiro e um axé. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau, tchau.